Muito bem, já estamos online. Olá, boa noite, bem-vinda Marcele, bem-vinda. Olha aí, você conseguiu chegar na hora, muito bom, muito bom, você que tinha aula. Boa noite então, Paulo, bem-vindo, Paulo, boa noite a todos. Hoje é 17 de novembro de 2020, Aline, bem-vinda também, o pessoal tá chegando e hoje a gente vai ter essa live extra sobre o maior dia da história. A transmissão do domingo passado não tinha ficado muito boa e a gente resolveu continuar um pouco aquela conversa. O pessoal gostou da conversa do domingo passado, a gente resolveu continuar. Me digam, Luana chegou, bem-vinda, me digam se a transmissão tá boa, se a imagem tá boa, como é que tá aí o som. Me deem um retorno. Enquanto isso, enquanto o pessoal chega, enquanto vocês me dão retorno, enquanto o pessoal chega, eu lembro que ainda estão aí disponíveis as inscrições para o nosso mini curso online sobre Guerra Fria. Obrigado, Paulo. Paulo deu um retorno aqui dizendo que o som tá bom, o som tá bom, então a gente aguarda mais uns três minutinhos para falar do maior dia da história. Obrigado, Aline. O mini curso online sobre Guerra Fria foi uma iniciativa a partir, obrigado, Luana, a partir dos pedidos de de algumas pessoas que acompanham as nossas lives, que nos conhecem, alguns ex-alunos também, perguntaram por que o senhor não faz alguns cursos. Bem-vindo, Rodrigo. E aí a ideia é fazer esse curso sobre Guerra Fria. Olá, Alívia, chegando também. O pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando. É uma experiência também. Eu lembro que o nosso mini curso vai ser em duas terças-feiras, vai ser à noite de terça-feira, 1º e 8 de dezembro, das 20 às 22 horas. O Bruno chegou também. Bem-vindo a todos, todos que sejam muito bem-vindos. E vai ser um curso muito interessante. Eu tava comentando que eu tô preparando as aulas já, tá bem bacana. Eu tô preparando um material interessante que vai além das aulas, inclusive com vídeos, com texto. Eu acho que quem fizer o curso vai gostar, não vai se arrepender de fazer esse curso, pra gente falar de Guerra Fria. Afinal de contas, nós vivemos num momento que é interessante entender um pouco como foi a segunda metade do século XX, que tem repercussões que vem até hoje. Marcela tá chegando também, bem-vinda. Então, nesse sentido, quem já foi meu aluno, quem me conhece, sabe que é um tema que me apaixona, Guerra Fria. E a gente vai falar de Guerra Fria, então, nesse mini curso online. As inscrições podem ser feitas aqui pelo nosso perfil. As inscrições podem ser feitas aqui pelo nosso perfil. Aí no perfil no Instagram é só clicar no link que tem, no link permanente aí do perfil do Instagram, e tem lá as inscrições para o mini curso. E tem algumas possibilidades de desconto também, né, para o mini curso. E aí eu peço que divulguem, avisem para os amigos. Opa, a Beatriz acabou de chegar. Bem-vinda, Beatriz. A Beatriz é que tá nos ajudando muito aí na produção do mini curso. Então, daqui a pouco a Bia vai colocar o link aqui para o mini curso, para quem tiver interesse. Bom, 20 horas e 4 minutos, então, vamos começar a falar um pouco, um pouco mais sobre o maior dia da história. Vitor tá chegando. Bem-vindo, Vitor. Gostei da sua imagem de perfil com a bandeira imperial do Brasil. Gostei muito, gostei muito. E, bom, vocês já sabem como é o esquema. A gente vai conversar um pouco. Hoje não vai ser muito demorado. A gente vai falar sobre algumas particularidades do maior dia da história. Quem tiver uma pergunta mais aprofundada, por favor, utilize o ícone aqui da interrogação. Às vezes passa muito rápido e eu não vejo as perguntas. Tá bom? Então, vamos lá. Maior dia da história. Vocês já sabem quem acompanhou a live do domingo passado, apesar da transmissão ruim. Quem acompanhou a live do domingo passado sabe que o maior dia da história aconteceu há 102 anos. Aconteceu há 102 anos e aconteceu no dia 11 de novembro. Foi no dia 11 de novembro de 1918. E por que que será chamado, Vanessa, o dia... Obrigado, Bia. A Bia colocou inscrição aí para o minicurso sobre Guerra Fria. Por que que será chamado... Por que que se foi chamado o maior dia da história? Porque foi o dia do armistício. O dia do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. O dia do armistício que acabou com quatro longos anos de combate, com quatro longos anos de carnificina, com quatro longos anos de destruição. Então, o saldo, e a gente tem que pensar sempre nisso, quando a gente falar em Primeira Guerra Mundial, um saldo de mais de 10 milhões de mortos. Fala assim, 11, 15, muitas vezes é difícil precisar o número de mortos. E no caso da Primeira Guerra Mundial, aquilo foi muito intenso em solo europeu. E se nós fizéssemos um cálculo do número de mortos com relação ao tempo de guerra, teriam morrido em combate, alguma coisa em torno de 6 mil soldados por dia durante a Grande Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o saldo é muito negativo. Fala assim, em 1 milhão e 300 mil franceses, soldados franceses que morreram na Primeira Guerra Mundial. E é sempre bom assinalar, quando a gente fala de mortos ali, a gente tá falando da geração, de uma geração inteira, de uma geração de jovens, de uma geração de jovens. A França, por exemplo, perdeu praticamente a geração de 1914 a 1918. Aquela geração ali acabou sacrificada na Primeira Guerra Mundial. Aquilo gerou um trauma muito grande. Aquilo gerou um trauma de destruição. Aquilo gerou um trauma de perdas nacionais também. Vale lembrar que um saldo terrível da Primeira Guerra Mundial, e a Marcela estudou isso, eu sei, foi a destruição dos grandes impérios. A destruição dos grandes impérios, do Império Russo, dos Romanov, que tinham mais de 300 anos. A dinastia Romanov tinha 300 anos. É muito interessante, se você procurar depois no YouTube, você consegue ver imagens, imagens reais, portanto, gravadas em 1913, quando os Romanov comemoram os 300 anos no trono da Rússia. Então, é só para citar um exemplo. O Império Austro-Húngaro, que desaparece, os austríacos saem da guerra no final de outubro, início de novembro, os austríacos deixam a guerra, e com isso a república é proclamada na Austro-Hungria. A Austro-Hungria era a união, sob um único monarca, do imperador da Áustria com o rei da Hungria. E esse monarca era necessariamente um Habsburgo. Começou a guerra com o imperador Francisco José, o Alisson entrou, bem-vindo, Roberto também, bem-vindo, Rafael. E o Império Habsburgo desaparece nesses quatro anos de conflito. E do Império dos Habsburgos, a gente tem uma série de pequenas nações, ou de nações que florescem ali, fundadas, parte delas, em preceitos étnicos, mas também tendo no seu interior diversos grupos étnicos. Por exemplo, a Tchecoslováquia, que tinha tchecos, tinha eslovacos, tinha alemães, os alemães dos sudetos, salvo engano eram três milhões de alemães no sudeto, na população tcheca, então era significativo. A Polônia também muito dividida, com romenos, com tchecos, com ucranianos vivendo na Polônia, Polônia que se dissolve, que se separa do Império Russo, mas tantos outros, o próprio reino dos servos croatas, que depois viria a se chamar Iugoslávia, com várias etnias ali, várias nacionalidades. E é interessante porque o maior dia da história marca tudo isso. E aquilo que acontece em 1918 vai reverberar pelo século XX todo, inclusive na década de 90, depois de acabada a Guerra Fria, depois que a Guerra Fria acaba. O primeiro grande conflito que se tem notícia no pós-Guerra Fria, conflito marcante na Europa, é exatamente a Guerra dos Balcãs. de um Anguslávia que se forma a partir da dissolução do Império Austro-Húngaro e de um projeto de grande Sérvia, que é o que leva à Primeira Guerra Mundial. Manuela chegando também, bem-vinda. Então, tudo isso está relacionado à Primeira Guerra Mundial, Império Otomano, e depois essa divisão toda que a gente vive do Oriente Médio de hoje, o Oriente Médio de hoje, em grande parte, era o antigo Império Otomano, que também desaparece como resultado da Primeira Guerra Mundial. Então, é muito interessante, se você parar para analisar, que hoje, Márcio, bem-vindo, Xabel, bem-vindo, hoje, 100 anos depois, aquilo que se decidiu naquela segunda década e terceira década do século passado repercute até hoje. E é por isso que aquele foi o maior dia da história. Vamos falar um pouquinho, então, do maior dia da história. Vamos falar um pouquinho do maior dia da história. Os preparativos, a gente comentou no domingo passado, mas aí a gente lembra, a gente lembra o seguinte, a Alemanha estava em muito enfraquecer. A Alemanha que vinha sustentando uma guerra durante quatro anos e que chegou muito próximo de vencer aquela guerra, é sempre bom ter isso em mente. Por muito pouco a Alemanha não venceu a Grande Guerra, por muito pouco a Alemanha não venceu a Primeira Guerra Mundial. O Márcio está falando, aquele Kaiser era meio doidinho. O Kaiser, o Guilherme II, ele assume o poder, salvo engano, em 1888 e ele começa a fazer algumas coisas que repercutiriam duas décadas depois na Primeira Guerra, o Márcio. Uma grande bobagem que o Kaiser faz, Guilherme II, quando ele assume, é exatamente demitir Bismarck. O chanceler Otto von Bismarck é demitido pelo Kaiser. Bismarck já estava com quase seus 90 anos, aí vai viver a vida os últimos dias quase que no ostracismo, mas o Bismarck foi o grande criador, o grande mentor da estrutura de segurança europeia até no século XIX. O grande temor, o Bismarck não só unificou a Alemanha, o Bismarck não só unificou a Alemanha, como ele estabeleceu um mecanismo de equilíbrio de poder ali, que garantia que a Alemanha não viesse a entrar em conflito em duas frentes, de um lado a França e do outro a Rússia. O Bismarck conseguiu isso com a sua RealPolitik. O problema é que quando o Guilherme II vem, ele muda tudo isso. Então faz todo sentido essa observação do Márcio de que o Kaiser teria cometido alguns erros. E assim ele vai até 1918. Ele abdica, veja, no dia 9 de novembro de 1918, e foge para a Holanda, que era neutro, vai embora para a Holanda. E quando o Kaiser abdica, e esse é um momento importante, o império se esfacela, termina de se esfacelar. Era um momento em que já havia movimentos pela república em vários estados alemães. Lembre-se que a Alemanha é unificada na década de 1871, vira um país em 1871, mas de fato a Alemanha ainda era um conjunto de estados com alto nível de independência. A Baviera tinha um rei. A Baviera tinha um rei que era vassalo do imperador da Alemanha, mas era um reino com alto nível de independência. Pouca gente sabe desse dado, mas na Primeira Guerra Mundial a Alemanha não tinha um exército unificado. Sabiam disso? Na Primeira Guerra Mundial a Alemanha não tinha um exército unificado. Eram vários exércitos. Eram no mínimo quatro exércitos diferentes. E a gente consegue ver isso com muita clareza pelos uniformes. Mas a Alemanha não tinha um exército unificado. Tinha um alto comando, mas que gerenciava um pouco esses quatro grandes exércitos. Então, a Alemanha no final de 1918 no final de 1918 o que que acontece? Antes um pouco do Kaiser abdicar o país estava no meio de um caos. A Baviera já tinha proclamado a sua república uma república bolchevique. O bolchevismo estava muito entranhado na Alemanha naquele momento. E o bolchevismo vinha da experiência russa. O golpe bolchevique tinha ocorrido exatamente um ano antes. E a russa já estava sob o governo bolchevique há um ano. Então, o bolchevismo era muito forte. Rosa Luxemburgo e companhia com apoio russo também. Apoio russo não direto, mas com agentes provocadores russos. Então, o caos estava acontecendo na Alemanha naquele momento. E de quebra ainda tinha a tal da gripe espanhola. Já vivia uma gripe espanhola. Berlim estava numa situação crítica. E aí, o que que o Kaiser faz? Ele vai embora de Berlim pra Bélgica, vai pra Spa, onde estava o nome do local era Spa, da cidade, onde estava o alto comando alemão. A frente de batalha estava bem ali. E lá ele fica cercado por suas tropas até que chega um momento que ele não tem alternativa a não ser abdicar. E aí, no dia 9, o Kaiser abdica, vai embora pra Áustria, vai embora pra Holanda, e a gente tem o governo republicano que propõe, finalmente, o armistício. E aí, ele propõe aos aliados, começam as negociações, retomam as negociações, retomam as negociações, e no domingo, 10 de novembro de 1918, à noite, os negociadores alemães, os quatro negociadores alemães, liderados por Matthias Etzenbergen, judeu, portanto, vão negociar os termos do armistício. Ou melhor, vão simplesmente assinar o armistício. eles se encontram com os franceses em Compiègne. Compiègne é uma cidade, uma vilazinha, cidade hoje, a mais ou menos 90 quilômetros de Paris, onde há um entrocamento ferroviário. E se você for à França, naturalmente, depois da pandemia, na França, você pega um trem de Paris pra Compiègne, e em pouco mais de uma hora você tá em Compiègne, e lá tem a clareira do armistício, onde tem o trem, ou a cópia do trem, onde foi uma réplica do trem, onde foi assinado o armistício de 1918. Depois, se quiserem, botem a pergunta aí, que eu digo o que aconteceu com o trem real, com o vagão real do trem, o vagão de verdade. Os alemães vão, então, os alemães vão, então, e lá eles encontram com o Marechal Foch e o seu Estado-Maior, e os representantes da República Francesa, pra negociar a paz. E os franceses impõem, os franceses e britânicos ali também, impõem, impõem, os termos do armistício, que eram muito duros, que eram muito duros. E os alemães mesmos declararam, mesmo declararam que com aqueles termos o futuro seria terrível. E não se surpreenderiam se uma nova guerra acontecesse, o que de fato aconteceu 20 anos depois. De fato aconteceu 20 anos depois. E aí o que a gente tem naquele momento? Aquele clima tenso, a noite sendo negociado o armistício, até que 5 horas da manhã do dia 11, de fato era 5 e 20, mas eles anotaram como se fosse 5, 5 horas da manhã finalmente os delegados alemães assinaram o armistício, que previa a cessação das hostilidades, quer dizer, o fim dos combates à 11ª hora do 11º dia, do 11º mês do ano de 1918. Ou seja, dali a 5 horas, mais ou menos. Dali a 5 horas os combates deveriam cessar. Os alemães voltam para SPA, voltam para as suas linhas, muito frustrados, e aí divulgam o resultado do armistício e começa a correr a notícia de que a guerra acabaria dali a 5 horas. E isso é muito louco. por que isso é louco? Por que isso gera esse conjunto de reflexões? Parem para pensar no seguinte, a guerra vai acabar daqui a 5 horas. E entre agora e nas próximas 5 horas, o que a gente tem? quem é que está na frente de batalha? Eu paro de combater agora ou eu continuo combatendo até o último momento? Quais são os interesses em jogo? Era uma guerra estática, era uma guerra estática, muita gente nas trincheiras, e aí o que a gente faz? os americanos por exemplo estavam acabando de chegar na primeira guerra mundial e havia muitos relatos e havia muitos relatos o Rogério entrou aí também Saliba Filho bem-vindo havia relatos por exemplo de que muitos americanos sobretudo oficiais vivenciaram o dilema de ter que combater de fazer de tudo pra ganhar os louros do campo de batalha até as 11 horas daquele dia não sei se eu estou conseguindo passar a ideia mas era aquele sujeito que sai você pega o Patton por exemplo você pega o Patton Natália bem-vindo você pega o Patton que lutou na primeira guerra mundial sempre bom lembrar o próprio MacArthur que já era general na primeira Douglas MacArthur que já era general na primeira guerra mundial só que o MacArthur estava fora do teatro ali do front e acabou não lutando no último dia mas muitos comandantes ali americanos ainda não tinham efetivamente participado dos combates então o cara parava e pensava bom daqui a 5 horas a guerra daqui a 4 3 horas a guerra acaba e aí eu paro agora ou eu vou pra cima dos alemães com todas as consequências disso Herbert chegou também Ana eu estou falando do grande agora do dilema das pessoas ali sobretudo dos combatentes entre a hora que foi assinado o armistício a hora que aquilo começou a ser divulgado por exemplo 6 horas da manhã 7 aquilo começou a ser divulgado e as 11 da manhã quando deveriam parar as hostilidades e o dilema é o que o Marcio falou a gente morrer quando já tinha a hora pra acabar a guerra isso é uma loucura sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma mas é muito louco se a gente para pra imaginar nesse dia 11 de novembro de 1918 muita gente enfrentou esse dilema eu vou continuar combatendo a guerra vai acabar daqui a 3 horas eu vou matar mais ou eu vou arriscar morrer daqui a 3 horas nas próximas 3 horas sim aí o Marcio está perguntando parece que se sabe quem foi o último morto sim sabe-se sim e eu vou já contar pra vocês e eu vou já contar pra vocês tem vários tem o último morto americano o último morto britânico então era um grande dilema o que os americanos fazem muitos partem pra cima dos alemães ainda que tivesse chegado ordem pra não se fazer mais muita coisa ainda que chegasse a notícia de que a guerra ia acabar daí algumas horas 3, 4 horas né pois é imagina falar pra família do cara exatamente seu filho morreu a um minuto da guerra da guerra acabar olha que loucura então ainda que viesse a ordem de que o conflito acabaria às 11 horas ao mesmo tempo essa ordem deixava ao combatente ali ao comandante no front uma liberalidade muito grande e muita gente morreu ainda nessas últimas horas até porque os americanos por exemplo mas não foram só os americanos os franceses os ingleses também os alemães estavam mais recuados já estavam cansados daquilo tudo mas os americanos por exemplo partiram pra cima tem o caso e aí aproveitando a observação do Márcio tem o caso do último soldado americano morto na grande guerra foi o soldado olha que ironia o soldado Heinrich Gunther o sobrenome é esse mesmo Gunther ou se você quiser alemanizar Gunther mas não tinha não tinha trema porque era um americano de origem alemã que falava alemão em casa inclusive o Gunther ele não se alistou ele foi convocado ele era contra a guerra ele morava em Baltimore ele era caixa de banco em Baltimore eu botei a foto dele na chamada pra essa live ele era caixa de banco em Baltimore e ele não quis participar da guerra ele criticava muito a entrada dos Estados Unidos na guerra como acontecia com vários com muitos norte-americanos muitos muitos norte-americanos criticaram eu nem vi a imagem Charbel muitos muitos norte-americanos criticavam a entrada dos Estados Unidos na guerra e e aí o Gunther a não queria não queria ir pra guerra não se alistou mas ele foi convocado ele foi convocado e ele foi pra Europa e teve que servir na Europa e lá na Europa o que que ele fez ele foi designado pra pra um batalhão de suprimentos como como sargento como sargento pra um pra unidade de suprimentos então ele não tava diretamente vinculado ele não tava diretamente no front mas o que que acontece em um determinado momento o Gunther manda uma carta pra um amigo sugerindo falando do conflito e sugerindo que ele não se alistasse não que ele não participasse do conflito que que não que não seria bom ele manda uma carta pra esse amigo e isso é interceptado por um sensor e aí o sensor identifica aquilo a censura militar a a a pega essa carta e aí o que que acontece com o Gunther o Gunther é rebaixado a soldado raso deixa de ser sargento e aquilo é muito humilhante pra ele né é muito humilhante pra ele e isso já era em setembro outubro de 1918 e o grande medo do Gunther no final das contas era ser desonrado ali porque ele deixou de ser sargento caiu pra soldado né seria considerado indigno ou até covarde como é que ele ia explicar isso em casa quando ele voltasse a namorada a noiva dele também era de origem alemã né como é que ele ia explicar isso na comunidade dele quando ele voltasse e aí naquele dia onze de novembro de 1918 o regimento do Gunther ia fazer um ataque aos alemães as linhas alemãs ainda não havia chegado pra eles a notícia a notícia do armistício e o ataque começa eles tinham que atacar uma cidade entrar numa cidade e o Gunther viu naquele momento a possibilidade dele lavar a honra dele e liderar o ataque isso acontece às dez e meia do dia onze do dia onze de novembro de 1918 e aí chega um momento em que a tropa o regimento do Gunther recebe ordem pra recuar quando chega a notícia do armistício que ia acabar o Gunther não sabia disso e o Gunther continua avançando ele continua avançando ele se vê avançando sozinho ele se vê avançando sozinho e num determinado momento era um ataque de um único homem contra os alemães e o Gunther leva uma saraivada de metralhadora e cai morto a um minuto do fim da guerra olha que coisa louca a um minuto do fim da guerra isso aconteceu em mais de um lugar isso aconteceu em mais de uma frente de batalha então é muito louco você imaginar isso né ataques que seguiram comandantes que decidiram mandar suas tropas é uma boa pergunta macho ele foi honrado no pós-mortem sim 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 mas tem notícia tem notícia dele não é Lívia é a Lívia tá falando pô mas que Gunther burro não 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 a questão é o seguinte ele não sabia que a guerra ia acabar ali ele sabia que a guerra ia acabar em breve e ele não podia e aí é a honra do homem do final do século XIX início do século XX detalhe ele morre ele morre em 11 de novembro de 1918 quando ele tinha 23 anos 23 anos Lívia e aí é o espírito do homem da bela época do homem do final do século XIX início do século XX imagina se um garoto hoje faria um negócio desse era um garoto de 23 anos e ele preferiu combater a ir pra casa voltar pra casa desonrado se vocês procurarem Henry Gunther vocês na internet depois vocês vão encontrar mais notícias sobre o último soldado norte-americano morto morto na primeira guerra mundial o Alisson está lembrando aqui hoje o jovem com 23 anos chora só de chamar a atenção só de chamar a atenção exatamente exatamente a geração Nutella e a Lívia está comentando que pecado tem o horror da guerra horror à guerra é isso mesmo é isso mesmo é na guerra onde a gente vê momentos onde o espírito humano o ser humano mais se destaca pela bravura pela honra e pela bondade e a gente vê os extremos negativos também ele era um homem de honra sem dúvida nenhuma Karen a honra é o nome da família exatamente mas essa é só uma história essa é só uma história e houve várias histórias assim ao longo daquelas daquelas primeiras horas do dia 11 de novembro de 1918 e aí o que que acontece exatamente às 11 horas ataques que tivessem ocorrendo foram interrompidos isso é louco né para, para, para tem um relato de uma área de uma localidade na trincheira e aquilo era a guerra de trincheira o Márcio está falando ele só foi leal ao amigo ele foi leal inclusive a ele mesmo a guerra revela muito do caráter do homem para o bem ou para o mal o Alisson está comentando e é isso mesmo e é isso mesmo teve um local da trincheira por exemplo que quando deu 11 horas precisamente o comandante da área ali provavelmente um capitão ou um tenente até né ou talvez um major chama o corneteiro e era louco porque não se usava a corneta ali então a corneta do cara estava jogada né né e manda ele tocar alguns toques não vou entrar em detalhes militares ali e as hostilidades são cessadas eu disse que não tinha corneta porque os oficiais usavam a pito tá e aí ele toca a corneta os alemães que estão do outro lado da trincheira tocam também dão os seus toques os franceses aqui começam a cantar a marceleza e os alemães lá vão embora aquele espírito começa a preencher a fronteira toda imagina a fronteira toda da Holanda até a Suíça a trincheira toda o pessoal cantando a marceleza o pessoal celebrando em alguns locais isso não foi isso não foi incomum quando deu às 11 horas um pouco antes os alemães deram uma última salva de metralhadoras aí em muitos locais quando deu às 11 horas os soldados alemães levantam saem da trincheira fazem uma reverência aos soldados aliados retornam pra trincheira e vão embora pra casa acabou é de arrepiar é de arrepiar isso que foi o final o simbolismo de tudo no final da grande guerra só uma observação quem tiver pergunta usa a interrogação aqui usa a interrogação aqui pra fazer a pergunta e eu chamo a atenção pro fato de que nas cidades nas cidades o que que acontece aí eu vou falar sobretudo é de arrepiar é de arrepiar não é brincadeira imagina o simbolismo daquilo tudo tem relatos e aí eu vou dar uma dica pra vocês pra fazer essa live eu reli um livro que eu acho interessantíssimo deve estar invertido não tô ganhando jabá não podia até ganhar jabá da editora mas não tô ganhando o maior dia da história como a primeira guerra mundial realmente terminou de Nicholas Best é um dos melhores livros que eu já li sobre a primeira guerra mundial o maior dia da história Nicholas Best é um dos melhores livros que eu já li sobre a primeira guerra mundial e ele vai contando um pouco dessas histórias ele vai contando essas narrativas como é que foi antes como é que foi no front como é que foi logo depois eu gosto de história contada desse jeito eu gosto de bom bote aí na lista de aquisição eu gosto de história contada desse jeito dicas de passagem nosso curso online mini curso sobre guerra fria a nossa abordagem vai ser muito assim a gente vai contar muita história a gente vai contar muito os causos da guerra fria então quem ainda não se inscreveu por favor a gente ainda tem algumas inscrições primeiro e oito de dezembro das vinte às vinte e duas a gente vai bater um bom papo a gente já tem um grupo legal que está inscrito a gente vai bater um bom papo sobre guerra fria guerra fria eu tenho que fazer o meu jabá aqui vender o meu jabá aqui também né então o pessoal que gosta desses assuntos opa a Beatriz colocou aí o link para o formulário quem quiser se inscrever no nosso curso sobre guerra fria clica aí clica aí no formulário da Beatriz ou salva o formulário que a Beatriz colocou aí ela está organizando as coisas as inscrições também se encontra na bio do instagram Ana acho que você vai gostar divulgue aí para os amigos vai ser bem interessante vai ser tratar um curso bem dinâmico sobre guerra fria é tudo simbólico no final da primeira guerra mundial o que aconteceu nas cidades bom o Márcio colocou antes de mais nada de falar das cidades embora tenha sido em outra guerra essa sensação é descrita no filme senta a pua um dos pilotos velhinhos chora fala da mensagem de rádio para voltar a base ó Márcio vocês não vão ver aí mas eu me arrepiei com esse teu comentário exatamente isso senta a pua é fantástico e é arrepiante e é arrepiante esse relato desse veterano desse piloto eu acredito que foi o Brigadeiro Rui comentando isso tem um livro também do Brigadeiro Rui o senta a pua a ordem de que a guerra acabou volte para a base porra emocionante vamos falar das cidades cidades festa o pessoal vai para a rua vai para a rua em Londres vai para a rua na Antuérpia vai para a rua em Bruxelas vai para a rua em Paris para celebrar Berlim estava no meio do caos Berlim estava em quase guerra civil mas no ocidente vai todo mundo Nova York o pessoal vai para a rua para celebrar às 11 horas a guerra ia acabar acho que tem um relato de uma moça que era da Cruz Vermelha eu mando Ana para você o link o link para inscrição no curso sobre guerra fria quando acabar a live é só olhar no meu perfil naquelas informações que aparecem logo no topo do perfil tem um link tem um link que você clica e você acessa e você acessa é só olhar no meu perfil o link sobre guerra fria o link lá do meu perfil para você se inscrever e a Bia já já ela coloca de novo mas eu mando para Ana para a Lívia esse link tá bom as pessoas foram para a rua tem uma enfermeira uma moça da Cruz Vermelha que ela relata como o êxtase era coletivo e exatamente às 11 horas no local onde ela estava apesar da multidão já estar reunida todo mundo ficou em silêncio todo mundo ficou em silêncio e ela relata que aquilo era o som da paz agora uma outra coisa que acontece logo em seguida é na cidade de Paris em outras cidades do mundo também Londres mas em Paris isso é muito marcante os sinos da Notre Dame começam a tocar e os sinos de todas as outras igrejas de Paris começam a tocar e os franceses tinham capturado alguns canhões alemães eles disparam esses canhões em júbilo é uma sensação indescritível eu digo isso pra vocês porque no centenário do armistício exatamente no dia 11 de novembro de 2018 eu estava em Paris eu fiz questão de ir à França eu fiz questão de ir a Paris exatamente pra vivenciar as comemorações do centenário do armistício e quando deu precisamente às 11 horas no dia 11 de novembro de 2018 era um domingo chuvoso os sinos começaram a tocar os sinos começaram a tocar e aquele barulho foi crescendo na Paris inteira eu estava no Champs-Élysées e a gente escutava os sinos de uma forma muito intensa é uma sensação indescritível e as pessoas indo comemorar nas ruas e as pessoas cantando a Marceleza e as bandeiras francesas as bandeiras francesas e as bandeiras dos países aliados então foi um dia de muita festa de muito júbilo a guerra tinha acabado gente foram 4 anos de guerra foram 11 milhões de mortos mais de 11 milhões destruição se você olha fotos por exemplo e há fotos das cidades europeias tudo destruído e de repente aquilo tinha acabado é por isso que aquele foi sem dúvida nenhuma o maior dia da história aquele foi o maior dia da história aquela geração nunca esqueceu nós aqui temos pouca noção disso mas nessa época por exemplo o presidente recebeu a notícia por meio do ministro da marinha o almirante Alexandrino né o almirante ele recebe do almirante do 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 e ele ele diz olha acabaram quando a nossa a nossa a nossa a nossa frota estava entrando no mediterrâneo né o Brasil participou da primeira guerra mundial né o Brasil declarou guerra em outubro de 1917 a Alemanha né o Brasil mandou uma missão médica até hoje tem um hospital brasileiro né é a referência ao hospital brasileiro em Paris né e tem uma placa no hospital lá o hospital brasileiro porque foi o hospital montado pelos médicos brasileiros né a a nós tivemos brasileiros participando como como militares combatentes em nos dois lados mas muitos do lado aliado nós tivemos dois príncipes da casa da casa imperial do Brasil Dono Antônio e Dom Pedro que participaram efusivamente da primeira guerra mundial um morreu durante a guerra e o outro morreu algum tempo depois com sequelas né é tem uma foto muito bacana do Conde D já velhinho né vestido uniformizado né e e como sentinela na sua na sua cidade ali né o Conde D que havia comandado as forças brasileiras na guerra do Paraguai né então é tudo simbólico tudo simbólico é a primeira guerra mundial não pode ser esquecida ela não vai ser esquecida porque as gerações continuam lembrando disso não aqui aqui a gente não tem essa memória mas pelo mundo pelo mundo a lembrança daquele dia continua e se o conflito acabou e se o conflito acabou no na frente ocidental o mais louco disso tudo mas esse é um tema pra uma outra live é que ele continuou acontecendo na Europa Oriental mais de 4 milhões de pessoas morreram logo depois da do fim da primeira guerra mundial é mais de 4 milhões de pessoas na Europa Oriental em combate guerra civil guerra por território poloneses contra ucranianos gregos contra turcos a revolução a guerra civil russa né então a primeira guerra mundial acabou pro ocidente porque por lá de lá os combates continuaram essa é uma outra área muito interessante de estudo e a Marcele tá lembrando aí era a guerra feita pra acabar com todas as guerras era essa a visão que se tinha da da primeira guerra mundial bom minha gente eu disse que essa live seria curtinha eu disse que essa live seria curtinha era muito mais pra contar um pouco dessas histórias tem alguns relatos interessantes vou indicar de novo vou indicar de novo esse livro que vale a pena vale a pena muito quem gosta de de história aí deve estar invertido né tô nem aí você consegue ver o maior dia da história de Nicolas Best eu não ganho repito não ganho nenhum jabá comprei não ganho nenhum jabá da editora a editora diga-se de passagem a paz e terra né mas é muito bonito é um livro muito interessante que vai contando os últimos dias os últimos dias da da grande guerra né e aí ele conta o pessoal festejando né e olha aqui ó em outros pontos da linha de frente pelotões alemães inteiros fizeram inteiros fizeram o mesmo tirando os capacetes fazendo reverência para o inimigo às onze em ponto como se acabassem de tomar o chá e não lutar numa guerra né e por aí vai deixa eu ver se tem um relato aqui que valeria a pena tem vários né tem um relato por exemplo de um piloto que ele sobrevoa a o fronte o campo de batalha exatamente na hora que os combates se encerram e ele testemunha isso ele relata que o pessoal sai dali né e e vai e vai e vai comemorar e aí aconteceu em alguns lugares alguma coisa muito parecida com a com o natal de 1914 o natal de 1914 na trincheira tem uma história toda especial eu ainda vou contar sobre isso aqui lá pro mês de dezembro quando a gente vai fazer uma live em dezembro nas nossas lives normais do domingo às 17 horas a gente vai fazer uma live sobre guerra no inverno e aí eu vou contar alguns episódios interessantes do natal na primeira guerra mundial e do natal na segunda guerra mundial mas é quando a gente vê mais em dezembro e 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 a gente gosta de conversar sobre história a gente gosta de conversar sobre história então quem quiser conversar um pouco mais a gente ainda tem o que eu disse que ia ser curtinho vamos deixar aqui mais uns 10 minutos se alguém tiver alguma pergunta senão eu encerro por aqui né é lembrando que todo domingo às 17 horas por esse canal aqui pelo meu perfil do youtube todo domingo às 17 horas a gente faz uma live uma live sobre história uma live sobre inteligência uma live sobre guerra todo domingo a gente faz obrigado Lívia Lívia tá falando aulas incríveis super interessante obrigado todo domingo às 17 horas você tem um encontro marcado comigo e aí geralmente até a quarta-feira a gente disponibiliza essas lives no youtube no joanesval bsb então se você perdeu se você perdeu as lives anteriores ou se você chegou depois aqui as lives anteriores estão lá no meu canal no youtube joanesval bsb joanesval bsb e você confere lá e todo domingo às 17 horas nós temos um encontro nós temos um encontro virtual online enquanto a pandemia está acontecendo e aí lembrem-se nosso mini curso sobre guerra fria primeiro e oito de dezembro das vinte às vinte e duas vai ser um papo muito legal obrigado paulo os encontros são maravilhosos as de domingo eu não consigo assistir eu só assisto na quinta-feira muito bom alisson então mas você sabe que lá no youtube a gente tem a gente tem essas lives todas então seja bem-vindo a beatriz colocou mais uma vez aí o formulário o link para o formulário aguardo vocês o nosso curso sobre guerra fria e bom agradeço muito pela atenção tenha uma ótima semana hoje é terça-feira ainda né então a semana está só começando tenha uma ótima semana e no domingo e no domingo o saliba está perguntando quanto tempo após o fim da guerra vai cair a monarquia na alemanha não a monarquia caiu antes da guerra acabar o kaiser abdicou no dia nove o kaiser abdicou no dia nove de nove de novembro de 1918 a guerra acabou no dia onze de novembro então a queda do kaiser foi antes da guerra acabar assim como aconteceu com o imperador da Áustria-Hungria o atividade de inteligência está comentando aqui que domingo é difícil também mas assista no youtube joanesvalbsb joanesvalbsb você vai lá no youtube digita joanesvalbsb e você encontra as nossas lives curta as lives marque ali se inscreva no canal quanto mais inscritos você me ajuda quando você se inscreve e divulgue e divulgue divulgue as nossas lives divulgue para os amigos divulgue para os inimigos divulgue para quem você quiser é verdade Márcio Márcio muito episódio louco nessa primeira metade do século XX a gente vai falar sobre isso ao longo das nossas lives tá bom obrigado 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 Paulo obrigado a todos fiquem com Deus uma ótima semana e a gente se vê próximo domingo às 17 horas o tema da live a gente já tem a gente já tem quem assistiu a live do domingo passado sabe que no próximo domingo a gente vai falar sobre o maior julgamento da história o Márcio está perguntando qual instituição para saber onde você trabalha ou se você estuda qual instituição você está vinculado Olá Gisele bem-vinda eu estou acabando agora a live está acabando mas vai estar disponível em breve no nosso canal no YouTube também tá bom tenha uma boa noite uma ótima semana domingo que vem a gente se encontra Márcio a Beatriz respondeu instituição é o lugar onde estuda ou trabalha obrigado Bia Bia é mais objetiva do que eu nessas coisas porque a gente se empolga quando está falando de um tema desse e acaba seguindo desse jeito uma boa noite a todos fiquem com Deus até domingo domingo a gente se encontra abraço